Bom dia gente, acordando agora Acordei Tô animado E tenho uma coisa pra contar pra vocês Acordei com vontade de fazer uma tatuagem E eu tava pesquisando aqui Encontrei um cara que chama Rodrigo Cunha Lá em Lisboa E o cara é um tatuador muito renomado No Brasil que veio morar pra cá E ele é top no realismo, inclusive já tatuou Rodinei do Flamengo Tatuou o jogador do Benfica E vários outros pessoas aí Que ele não fica divulgando Ele não é um cara de ficar fazendo muita mídia Mas o cara é bom Então eu vou lá em Lisboa agora Espero que vocês acompanhem e gostem Vou perguntar um pouquinho mais pra ele Depois como funciona Essa só vai ser a primeira sessão, vai ter mais Já combinei com ele, já vou pra lá Saindo agora aqui de Leiria pra ir pra Lisboa E também antes de continuar o vídeo Eu queria passar o recado pra você Que não comprou passagem aérea E precisa comprar no precinho bom Pra Portugal, pra você que vem morar pra Portugal Ou passear em Portugal Compre com a Viva Viagens O link tá aqui na descrição do vídeo Ou no primeiro comentário do vídeo Demorou? Tamo junto? Bora lá Agora vou indo Porque já tô atrasadão E bora Vou tomar um banho Já tá até o banheiro Já tá acesa a luz Vou tomar um banho E vou pra cima, tá bom? Tamo junto Aqui no estúdio Aqui atrás Olha quem tá aqui Ó, ó Gente, vai abrir um canal no YouTube Se abrir, depois eu vou gostar, viu? Tá bom A gente vai fazer a tattoo Vou descer aqui Olha o estúdio deles É extremamente arrumado E a gente vai começar o projeto Não vou falar pra vocês o que que é Vou mostrar primeiro Ó, ó o cara Esse é o cara, ó Rodrigão Tamo aí Esse é o cara Vou deixar o Instagram Fazer o cara sangrar hoje Vai ficar o Instagram do Rodrigão Aqui embaixo no vídeo Vou deixar E o Rodrigão vai abrir um canal também Breve Breve Notícias de tatuagem e lifestyle Vai ser top Pra quem quer aprender Ou pra quem gosta Pra quem curte Muita dica Muita interatividade Vai ser da hora, hein? Esse é o cara de Portugal É brasileiro Mas é o cara de Portugal no realismo É isso Bora Tá aí, pessoal Primeira etapa da tatua Do Thiago Logo a gente vem com os brancos Concluindo todo o resto do projeto Tem breve novidades E Vai ser grande até pouco Vai fechar Do ombro ao pulso Dentro e fora Aguardem que vai ser E agora após tatuagem Recuperação Tô cuidando direitinho Pra não infeccionar Não inflamar Queria falar pra vocês O Rodrigo e a esposa dele A Isis Foram pessoas sensacionais comigo Me trataram super bem Foi um clima super leve Isso que foi mais gostoso Fiquei lá umas 6 horas Mais ou menos No mínimo E Foi super leve Assim Me trataram Excepcional Parece que as 6 horas voaram Então São profissionais incríveis Pessoas maravilhosas Gostei muito de conhecer eles É Tô animado com o projeto Só foi a primeira sessão Comenta aí embaixo O que vocês acharam Como tá ficando Vai ter bastante coisa ali Ainda Que Vai Cumprimentar Tem surpresa Eu acho que vocês vão gostar Do projeto Eu tô gostando bastante É uma vontade que eu já tinha De fazer Então demorei muito Até encontrar um profissional Adequado Que Fosse atender a minha expectativa Do que eu queria Nesse outro braço Porque aqui eu já tenho Uma oriental Então eu queria um realismo Aqui E vou fechar o braço Gente Vai ser tipo Um projeto mesmo Que eu já tinha vontade De fazer há muito tempo Criei coragem agora Só se vive uma vez Então Vamos pra cima Se você tem seus sonhos Vontades Seja ela fazer uma tatuagem Comprar uma casa Um carro Viajar Morar em outro país Se planeje Faça as coisas com consciência Pra não se arrepender depois Mas faça Porque a vida É uma só Tá bom? Tamo junto Quem gostou do vídeo Dá um like Comenta aí embaixo E até o próximo vídeo Muito rápido Sem muita firula Gente Ultimamente Eu não tô querendo fazer vídeo Muito longo Ficar falando Blá 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 Ficar enchendo Com conteúdo Que não vai agregar a nada Já vou direto ao ponto E eu acho que tá melhor Então comenta aí embaixo O que vocês estão achando Esses vídeos Um pouco mais curto Porque tem gente Que fica fazendo vídeo De 10 minutos Por causa de propaganda Do YouTube Daí fica na enrolação Então Eu já prefiro fazer diretão Tá bom? Eu vou postar A segunda sessão Eu vou mantendo vocês Igual a novela Segundo episódio Terceiro Vai ser umas quatro sessões Tá bom? Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau